Atenção, convite, atenda espírita de um banda Rainha Iemanjá, na pessoa da mãe de santo Janaína Dubita, tem a honra de convidar você e toda a sua família para participar do tradicional festejo de Santa Bárbara e acontecerá de 25 de novembro a 4 de dezembro, todas as noites, ladainhas e distribuição de bolos e chocolates. De 1º a 4, apresentações culturais, dia 2, aniversário de filhos de santos da casa, dia 3, abertura em homenagem a Santa Bárbara, dia 4, cortejo ao rio Itapecuru, onde serão oferecidos presentes a Rainha das Águas Iemanjá e às 21h, obrigação aos pretos velhos. Às 23h, participação do Pumba Meu Boi da Maioba, encerrando assim a temporada do festejo de Santa Bárbara. Agradece a mãe de santo Janaína Dubita. Agradece a mãe de santo Janaína Dubita.